Não tem segurança, vamos salvar vidas então, viu, tira o garoto Juca daqui, mas tire com carinho, com calma Rapaz do céu, peraí, 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 não, é com calma Ô, ô, colorau, segura o homem aí rapaz, ah, você também Ô garoto, peraí, 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 rapaz, peraí, não é possível também Peraí, ô, não é pra fazer isso com o rapaz não, judiação Ô garoto Juca, ô louco, esfregando o chifre no chão, cara O que você comeu hoje? Parece que era mortadela Vai, Curitia Peraí, 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 vocês vão aceitar isso aí? O cara com a camiseta do Palmeiras falando, vai, Curitia Uma vaia pra ele, uma vaia Ô, ou você é corintiano, ou você é parmenés Eu errei a camiseta, eu peguei o que não tem mundial Viu, ô, 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 o garoto, que é isso, garoto? Quem é o C? Eu, eu sou você amanhã Gospen de mim não Eu não sabia que eu ia ficar tão feio assim, não Não, você vai, você vai Viu, mas ô, louco, você entrou aqui, nós estamos despedindo, cabando a nossa parte Rapaz, você bebeu? Eu comecei a beber por causa de uma mulher Ô, louco, garoto, não faz isso não Por que você comeceu? Por causa dela? É, mas até hoje eu não encontrei ela pra agradecer É Então quer dizer que você gostou do trem? Eu amei ficar bebendo, é o seguinte, você é o colutor das montarias? Eu terminei a minha parte agora, ainda tem outros dois locutores, dois amigos que chegam, mas eu tô indo embora Você fala verso? Mais ou menos, mais ou menos Eu quero falar um verso pra essa mulherada aqui do, do, como chama aqui? São Pedro do Turvo Amém Amém Viu? É o seguinte, você vai falar um verso Mas se as mulheres não gostar, pode vaiar Pode vaiar Pode vaiar Elas vão me emocionar de amor e carinho Então fala um verso bem bonito, vai Esse é o período do Turvo Deus quando fez o mundo, soube muito bem fazer Fez os homens machos dessa cidade pra mandar e essas mulheres pra obedecer Não Não, 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 mil vezes não Uma vaia pra ele, uma vaia Dos camarotes também, uma vaia Tá rindo por quê? Porque o verso tá certinho Certinho nada Você mandou elas vaiar, elas obedeceram Ah Mas é coisa boa Agora é sua vez Minha vez? Pra mulher? Pra quem você quiser Então tá bom, é assim ó É, revólver tem que ser chimite A blusa tem que ser de couro Mulher pra ser a minha mulher Tem que ter o cabelo loiro As morena As morena não gostou Eu vou falar pra morena Então vai, então vai Ei, noina, se você soubesse o calor do beijo gostoso que a morena tem Você tingiu o cabelo de preto pra ficar morena também Aí bonito, você viu? Me redimi agora Agora ajeitou, ajeitou Mas viu, nós temos que seguir o rodeio Verso da minha vida agora Não, da sua vida não Verso da minha vida eu vou falar Fala então, rapidinho pra nós ver Ei, São Pedro do Turmo Veja só destino meu Chegando aqui meu carro Estragou os freios Furou os quatro pneus O queijo que tava na prateleira O rato Enroeu A comida que tava no prato Meu cachorro Apaixonei por uma mulher E aí? Ela fugiu com um amigo meu Ah Gente, uma salva de palmas pra ele Como assim? Como assim? Não, nós descobrimos o porquê que ele tá bebendo agora, Rogério Fugiu com um amigo seu Eu descobri que eu sou corno Ah, garoto, não faz isso não Não é ruim ser corno não Não é? O ruim é tratar da vaca E aí você descobriu isso e começou a beber Foi, eu tava vindo aqui pro rodeio do São Pedro do Turmo Com meu carro importado Fire One for Seven Ó Qual carro? Carro importado, hein? Qual é, Dito? Fala de novo Fire One for Seven Isso é que marca? Fiatin 147 Ah, entendi, entendi E aí, você vinha vendo? Aí eu esqueci minha roupa Lá em casa tem um robeck forte Quando eu cheguei lá em casa Em cima da mesa tava a roupa Mas dali, ó Ali, ali Ali no sofá da sala estava ela Qual tanto eu dediquei meu amor A minha vida e meu carinho A minha esposa Ela tava no sofá dormindo? Não, tava com os dois olhos bem esbucalhados É Sentadinha, deitadinha, como? Ela, com o perdão da palavra Tinha um alemão dos dois e dezessete Ribadela e ele tava fazendo briga de gato Briga de gato? Ô louco, no sofá da sua casa? Eu vou mostrar pra você, segura Vou segurar Ela tava assim, ó Briga de gato Certo? Essa é a posição do gato E o alemão tava em cima dela O alemão em cima? É Você não se importa que eu faça o trabalho do alemão? E eu da mulher? É, você é a mulher Pro povo entender, claro Pro povo entender Você é a mulher E eu sou o alemão Pode ser? Tá bom Viu? É só por alguns instantes, hein? A sorte que você é um alemãozinho pequeno, né? É, é, é O outro lá era maior E aí ele tava sentado em cima? Tava Sentado em cima dela, mais ou menos, tipo Aqui? Não, era mais pra trás É O alemãozão sentado aqui? Não, era mais pra trás Rapaz Era aqui Eu acho que eu vou trocar a camiseta do Parmeira pela do São Paulo Ó Você descobriu que eu sou São Paulino? É até melhor você sair daí que você tava na marca do Peixe Não, é melhor nós sair mesmo Mas ele tava assim Ele tava assim com ela Estavam os dois lá Não, fica aqui na minha frente Ah, é, tá, desculpa É E aí Ela estava assim E o alemãozão lá E eles faziam como? O alemão mordeu a nuca dela Ela mordeu o braço do sofá Ela fez assim, ó Como que ela fez? Um homem macho Pis żebym com ele O alemão em cima dela E agora você sabe, po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po maf O que é que um homem macho? Bravo Igual eu varia vendo um troço desses Você pegou ela e bateu nela Foi mais feio que isso Você pegou ela e ele e rebentou Foi mais feio que isso Você tacou fogo na casa com os dois dentro Foi mais feio que isso Ô louco, o que é mais feio que tacar fogo na casa com os dois dentro? Eu vendi o sofá Ô louco Agora eles vão passar por lado que o chão é contrapiso Vai acabar com a palma da mão e do joelho deles E depois disso eu parei de beber Parou de beber? Vendeu o sofá pra quem? Vendeu o sofá É melhor não comentar Pro alemão Ah, pro alemãozão E agora ele leva pra casa dele e faz o que ele quiser Que lute, leva até a conta junto Eu gostei da partinha do Eu não Bom, e aí, beleza, terminou Você vendeu o sofá e ele se vira e a vida que segue, né? Aí eu peguei dez garrafas de pinga Garrafa de pinga? Quem que te deu? O Arthur me deu dez garrafas Peraí, 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 peraí O preço dentro da festa? Isso, isso, isso Dez garrafas Olha ele ali, ó Dez garrafas de cachaça Dez garrafas e três frango caipira Você deu frango caipira pra ele? Se até amanhã você não der um pra mim Você vai ver só Tô aguando pra comer frango caipira com pulenta, cara Ô, 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 ô E aí? Ele pegou dez garrafas e você começou a beber? Vai lá almoçar com nós amanhã, tá bom? Rapaz, eu tô louquinho num frango caipira, é verdade Com medo, vai dar dor de barriga se você não for lá E aí, e aí? Aí eu peguei as dez garrafas, um copo, abridor, fui banheiro e resolvi jogar todas fora Mas antes, degustei um golem de cada uma Um golem de cada uma A primeira garrafa Primeira garrafa, destampei, bebi um copo e joguei o resto da pia Segunda garrafa Destampei, bebi outro copo e joguei o resto da pia A terceira garrafa Destampei a pia e joguei dentro do resto do copo A quinta garrafa Quinta garrafa, pia, destampei, agulho abridor do resto Rapaz, oitava garrafa Oitava garrafa, destampei o abridor e engolhei a pia Rapaz, eu tô bêbado só com o seu bafo A décima garrafa A décima pia, destampei o copo, engoliu o abridor e sentei em cima da garrafa Uma salva de palmas ao garoto jogar